Olá, meninas, tudo bem com vocês? Já começamos aqui mostrando a elasticidade dos nossos modelos, hein? E a novidade é modelos no Plus Size. Lembra que eu falei pra vocês na semana passada? Cristina da Emanuel falando aqui. Então, meninas, atendendo a pedidos, conseguimos trazer modelos pra vocês no Plus Size. Olha que lindeza. Temos modelos até o tamanho 56. Olha que lindo. Um mais lindo que o outro, com bastante elasticidade, que é o que vocês me pedem. Tem bastante elastano. Esses modelos que são do tamanho 56, não estão aqui na foto. Tem um outro catálogo que tem essa numeração até o 56. Se você quiser esse catálogo que tem a numeração 56, é só entrar no arroba Emanuel Magazine, lá no Instagram, e pedir o catálogo Plus Size. Que além dessas fotos, eu vou te mandar também as fotos dos modelos até o tamanho 56. Olha aí que lindeza, meninas. Um mais lindo que o outro. Tem floral, tem folhagem. Olha aí que lindo. Todos acinturados. Atendendo a pedidos. Vocês pediram muito modelo Plus Size. Ai, traz modelo Plus Size. Não tem tamanho Plus. E agora, Emanuel, também é Plus. A gente tá muito feliz com essa nova novidade, meninas. Olha aí. Lembrando que o nosso envia pra todo o Brasil, tá, meninas? Deixa o seu joinha aí pra fortalecer o canal. Comenta aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários qual é o tamanho que você usa. Se você é Plus, e qual o tamanho que você usa. Também gostaríamos de saber qual é a dificuldade que você tem. E se você tem dificuldade em achar roupa na numeração. A Emanuel agora também é Plus. Olha aí que lindo. Modelos com muita elasticidade. Que é o que vocês pedem bastante. Saias com movimento. Olha aí o movimento da saia. E essa estampa, hein, meninas? Linda, né? Seu final de ano agora não vai ser mais o mesmo, hein? Arroba Emanuel Magazine. Lembrando que nós enviamos pra todo o Brasil. Passa lá no nosso Instagram pra conhecer. Aproveita, já deixa o seu like lá no Instagram também. Se inscreve lá também. Curte a gente também lá no Instagram. Ficaremos muito felizes com a participação de vocês. E vocês estão participando bastante. Estamos muito felizes. Deus abençoe a cada uma de vocês, hein? Queremos saber. Comenta aí. Se você é plus size. E se você tem dificuldade em encontrar roupa. Ou se é mais fácil. Qual modelo que você mais gosta? Manga mais solta? Saia mais solta? Como é? Como é que vocês gostam dos modelos? Olha esse no branco com pink. Que lindo! Muitas combinações diferentes, né meninas? Olha aí. Os looks são tão versáteis que você consegue usar tanto no verão quanto no inverno, né? Não esquece de deixar o seu joinha amanhã trazendo mais novidade. Pega aquele chá, não esquece. Todo dia aqui tem vídeo novo. A Emanoel agora também é plus. Gostou de algum modelo? Arroba Emanoel Magazine. Não esquece, hein? Beijo, meninas. Feliz demais. Até o próximo vídeo.